Aí, que musa Que musa Mal a gente ficou Já quer me fazer amor Um papo doce de mel Quer me levar pro motel Mal a gente ficou Já quer me fazer amor Um papo doce de mel Quer me levar pro motel Eu quero ir e sair Passear por aí Pegar uma praia de limão Pra gente se conhecer E o tempo dizer Esse amor vale a pena Mas você tá deixando O desejo falar Mais alto que o coração Não entre nessa ilusão Não caia na tentação Essa é inimiga da perfeição Aprestadinho Aprestadinho Vai devagar Eu tô de salto Vai devagar Eu tô de salto Aprestadinho Aprestadinho Eu tô de salto Eu tô de salto Vai devagar Eu tô de salto Eu tô de salto Eu tô de salto Aprestadinho Mal a gente ficou Já quer me fazer amor Um papo doce de mel Quer me levar pro motel Mal a gente ficou Já quero invadir amor Um papo doce de mel Quer me levar pro motel Eu quero ir no site, passear por aí Pegar uma praia e um cinema Pra gente se conhecer E o tempo dizer se esse amor vale a pena Mas você tá deixando o desejo falar Mais alto que o coração Não entre nessa ilusão Não caia na tentação A beca é inimiga na perfeição Apressadinho Apressadinho Eu falo alto, vai devagar Eu tô de salto Eu tô de salto Apressadinho Eu falo mesmo Apressadinho Eu falo alto, vai devagar Eu tô de salto Vai devagar Eu tô de salto Eu tô de salto Eu tô de salto Eu tô de salto Eu tô de salto